Segundo a polícia, ele vendia drogas. Durante uma das abordagens, a polícia conseguiu prender uma mulher que seria traficante. Ela ficou presa, mas o menor, liberado. Revano Oliveira, acompanha. Com 15 anos, este menor já é bem conhecido da polícia por vender drogas no setor Célia Maria, em Aparecida de Goiânia. Ele foi apreendido depois que um amigo que estava com esta moto roubada teria dito que o veículo era dele. A polícia descobriu que a moto tinha sido roubada há 10 dias com esta arma de brinquedo e que quem, na verdade, cometeu o crime foi o irmão do adolescente. Mas mesmo assim, o menor foi levado para a Depay por estar com uma porção de maconha. Foi feito um BOC, a moto foi entregue para o proprietário, compareceu no local e por volta de 5h30 eles foram liberados. E nós fomos até o IML para levar a droga, para fazer o exame de constatação. Retornamos por volta de 7h e deslocamos novamente até o endereço no Nova Olinda, no Célia Maria, para confirmar o endereço. Encontramos novamente com o menor. Resolvemos dar outra busca nele, que estava no mesmo local na boca. Encontramos no bolso dele mais uma porção de crack, no bolso do mesmo, pela segunda vez em menos de 2h. Antes de ser levado novamente à delegacia, o adolescente resolveu entregar quem seria a traficante que fornecia as drogas para ele vender. Amanda Serafim, de 20 anos. Apesar da pouca idade, ela já seria dona de uma boca de fumo e, quando menor, teria disparado vários tiros em uma briga. A polícia encontrou drogas na casa dela. Ela também pegou o confessor, que a droga que estava no quintal era dela, e conduzimos eles aqui para o quarto DP. A Amanda agora está sendo autuada no artigo 33, que é o tráfico, e ele, mais um BOC, está indo embora também agora, creio que antes da gente. Ela ficou presa, né? Ela ficou presa. Agora o menino aí, o garotinho, 15 anos, foi liberado já e volta. Com certeza, se amanhã ou depois houver uma nova abordagem da polícia, vai estar lá na boca de fumo novamente, porque falta muita vergonha na cara. É tudo sem vergonhice. E a bonequinha aí seria a dona da boca.